Bom dia a todos, bom início de semana, vídeo boletim Ondas do Sul direto aqui na plataforma de Tramandei Como vocês podem ver, condições regulares para surf, as ondas fecham um pouco, mas o vento acabou de virar de terral Deverá melhorar bastante as condições no decorrer do dia de hoje Faz bastante calor, já no início do horário aqui, em torno de 27 graus No momento não temos corrente, e a temperatura da água subiu um pouquinho, em torno de 17, 18 graus Maioras informações acompanhando ao vivo, abra sua janela de frente para o mar OndasDosul.com.br